Eu sou o pão, criava-me a somas pois de lado Eu sou o pão, eu sou o pão A boca que cospe para o ar também cospe para o lajo Eu sou o pão, eu sou o pão Criava-me a somas pois de lado Eu sou o pão, eu sou o pão A boca que cospe para o céu e profana para o lado Quem és tu para me ver julgar e criticar-se Ditares as minhas sentenças Quem és tu que vens esmagar E quebrar com todas as minhas crenças Quem és tu que vens para esmagar E matar-se toda esta minha senha Deixa tudo lá fora Deixa tudo lá fora Até os meus medos Eu sou o pão, eu sou o pão Criava-me a somas pois de lado Eu sou o pão, eu sou o pão A boca que cospe para o ar profana para o lado Eu sou a massa, a podredão e ava Eu sou a cobra do puro pecado Eu sou a mão que dá-me esta mentira A boca que cospe para o ar profana para o lado Eu sou a boca que profana para o lado Eu sou o pão, eu sou o pão, eu sou o pão, eu sou o pão Eu sou o pão, eu sou o pão, eu sou o pão, eu sou o pão Tudo lá fora Tudo lá fora Tudo lá fora Até os meus dedos Tudo lá fora Tudo lá fora Quem és tu para me julgares e ditares as minhas sentenças? Que nem o amor de Romeu e Julieta Que não passa de uma puta, de uma trenta E preferiram morrer do que viver e sofrer E não mandem solução Eu já tomei o meu remédio Agora sinto-me e espero Que o efeito suba a cabeça É que eu me gere qualquer tipo de alucinação Eu já tomei o meu remédio O antigo para o teu veneno O antigo que me vai ajudar a combater esta solidão Eu já tomei o meu remédio Whisky-ganza para o cérebro Que me vai ajudar a combater esta grande doença Que nem o amor Que nem o amor Que nem o amor De Romeu e Julieta Eu até gosto desse traço Que você me entende até o meu recato E o amor se acessa a luz de um prato frio Cheio de traição Quando eu sei que sonhos num prato frio Quando eu sei que sonhos num prato frio Chega de imersão Quando o tal é novo não toca E tu já sentes a derrota Sabor amargo servido num prato frio cheio de tração E quando sentes a derrota E quando sentes a derrota Amor não toca Não toca, não toca Tu sempre se afacada Mas não tens que tocar até o coração Eu já tomei o meu remédio Ao antigo que eu estou contra o teu veneno Ao anticorpo que me vai ajudar Nesta solidão Eu já tomei o meu remédio Agora sento e espero Eu já tomei o meu remédio Que me bate na cabeça e fumei É uma grande alucinação Que nem o amor Que nem o amor Que nem o amor Deus do meu Enchonete Eu até gosto desse traço Que eu venho para o que eu estou contra o meu prato E graças a Deus De um prato frio cheio de tração Se leia as ternas Se leia as ternas Contes tempestades Não te esqueças que o caminho tem dois lados Há senhora Ameço da moeda Quando tu viras e veis a minha outra face Se leia as ternas Contes tempestades Não te esqueças que o caminho tem dois lados Há senhora Ameço da moeda Quando tu viras e veis a minha outra face Se leia as ternas Se leia as ternas Contes tempestades Não te esqueças que o caminho tem dois lados Quando veis a voada e tu veis a minha outra face É ferro É ferro É ferro É ferro São como as pedras no caminho Que a gente ruma para o lado São rosas que temos filhos É ferro É ferro Acendo o teu meu cigarro Que me leva por aí E esta taz que já está fechada Enfim Já consegui Agora só me resta Recolher os meus pedaços E cumprir com a promessa Esse é ferro É ferro É ferro É ferro É ferro Explosion É fechado É fechado A ferro A ferro A ferro É fechado Que safoda o destino E busco O El Dourado Mas a alma está impura E eu colho o formicado Troco o ouro pela lata E sofro só mais um bocado E me matou essa saca E eu colho a alma ao diabo Deus me perdeu eu te confesso Sou agora todos os meus pecados Minha alma que ainda não é certo O meu corpo está crucificado É fechado 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Já me estou a cagar Se gostas E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tu jogas o jogo E já sabes quem perde no fim Quem perde no fim Mas isso mata-me De desgosto E dá comigo É louco o ver-te partir Ao ver-te partir E tu agora Não comas os passos de um outro Mas sou eu quem chara por ti Sou eu quem chara por ti As lágrimas caem no rosto E afogam-me no sofoco Que queria um braço e tão louco E que corre dentro de mim Mas tu jogas o jogo E já sabes que eu perco no fim Tu jogas o jogo Mas tu perdo está bem no fim Não quer ninguém pegar ninguém Ficamos todos para perder Mas tu jogas-me Nesse jogo Já sabemos como vai ser o fim Como vai ser o fim E que te sabote E que te sabote o teu próprio jogo Eu morro desgosto Desgosto Mas não entro nesse jogo Porque o jogo não é para mim Mas tu jogas o jogo Mas tu jogas o jogo Já sabes que eu perco no fim Mas tu jogas o jogo Mas também tu perdes no fim Mas tu jogas o jogo Mas tu jogas o jogo E você não me chica Se inscreva no canal. O que é que te traça aqui? O que é que te traça aqui? O que é que te traça aqui? Quando o véu da noite se dissipa com a luz do dia E o crapusco faz a magia Fica as trovas penduradas a se sentir lá No ar Igual no reflexo do mar Trazendo uma merzia Quebra-me esta puta desta nostalgia Eu fico até a pensar A pensar O que é que te traça aqui? O que é que te traça aqui? O que é que te traça até? O que é que te traça até? Pensa nos meus lábios, são secos e molhados Um eixo salgado que faz-te ficar louca assim Ao ver-te de mim outra vez São os meus lábios bem envenenados Que na tua língua arde-te os lábios Eu te deixo assim Eu te deixo assim Tu queres-te de mim? Já sabes que eu vou Eu vou até ao fim Eu vou por mim E não te lembras na boate do potedo Com duas putas feias que metem medo Olhar para mim e tu no giro Transando sexy só para mim So sexy So sexy So sexy O que queres-te de mim? Eu sou o tal O marginal O radical O antisocial Emocional, sentimental O animal O mal que te rodeia e te devora Ainda te lembras do reflexo no espelho Os nossos corpos induzem o desejo O nosso olhar fixo e penetrante À procura do efeito Próximo final Ainda te lembras do reflexo no espelho Que os nossos corpos induzem o desejo O nosso olhar fixo e penetrante À procura do efeito Próximo final É que o meu toque É nos teus nervos Que desaparecem os nossos desapegos E nos levam numa viagem eterna E terminação É o meu toque É nos teus nervos Os meus impulsos Os meus desapegos Que me levam numa loucura E num acionamento Que só O que queres de mim? 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 Olha que a vida não é só feita de espigos Nem de chores E nem de bravos E as marcas da vida não te trazem Soltes e sabores nem de rolos Mas também dos encantos Oh Rosaline, olha que a vida São dois dias, um já passou E o outro passa entretanto Oh Rosaline, olha que hoje é domingo Por favor, põe-me aquele teu vestido branco Oh Rosaline, olha que a vida São dois dias, um já passou O outro passa entretanto Oh Rosaline, olha que hoje é domingo Olha que até o guervador da casca tem direito à sua pausa E ao seu respeito e bom descanso A purideira que se senta no meio da praça Ao domingo também é muito mais sonante Oh Rosaline, olha que hoje é domingo Temos missa, temos feira, temos fados E muitos tambos Oh Rosaline, olha que hoje é domingo A vida não é só feita de espinhos e choros em prantos Hoje é domingo, esquece tudo e saiba à rua Com o teu vestido branco E temos fados E temos tambos E temos muito, muito fado E também muito descanso O domingo é sagrado Trabalhaste aqui na mamoura a semana inteira Para chegares ao domingo E tens aquele respeito e bom descanso Aquele descanso desejado Abençoado por todos os santos Abençoado por todos os santos Oh Rosaline, põe o teu vestido branco Hoje é domingo É dia de todos os santos Oh Rosaline, põe o teu vestido branco Hoje é domingo Temos missa, temos feira, temos fado e tangos E temos feira E temos missa, fado e tangos Música Ale Música Hoje é domingo, é também o dia santo Temos missa, temos feira, temos fado, temos dandos Temos missa, temos feira, temos fado Em muitos dandos Correu-me Faço as malas, estou de partida Chamo-me táxi, que me guia Para bem longe daqui São curtas estas pedidas As almas ficaram feridas Foi o princípio do fim Tu és livre e eu também sou E assim Cruzaram-se os nossos caminhos Mas a distância que ficou Até me levou a correr-me Por dentro Correu-me 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 Mas é assim Viro a página do momento Dou um passo E prossigo em frente Com a amargura E o tormento Correu-me Correu-me Não por fora Mas por dentro Eu limpo as lágrimas da cara Lavo a alma Lavo a alma E barro esse sentimento Essa maldita distância Que nos separa Correu-me Correu-me Não por fora Mas por dentro Correu-me 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 o sentimento, entre a amargura e o tormento e socorro-me, não por fora, mas por dentro E assim eu limpo as lágrimas da cara, abarro a alma, abarro esse sentimento Essa distância que nos separa, acolho-me, não por fora, mas por dentro